Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela missão de encontrar o Gideon ali no primeiro mapa, né? Deixa eu dar uma olhada o nome, no Vale Ginkgo. É que não tem movimentação automática, né? E eu acabei de achar ele aqui, eu nem pretendia gravar, mas eu sei que vai ter muita gente que não consegue achar esse cara aqui também. Então vamos aqui mostrar no mapa onde ele está. Vem aqui no Vale Ginkgo e tenta marcar esse lugarzinho aqui no mapa de vocês. Vai ter umas coisas destruídas aqui embaixo, você pula por cima e vem pra cá. É muito difícil de achar agora que vocês conseguem encontrar, né? E agora eu tenho que tentar capturar uma flor. É uma flor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eva. Nordeste do caminho do penhasco oculto. Ok, onde é o nordeste do caminho do penhasco oculto, cara? Eu não sei se é pra cá. Ó, eu acho que é aquele, né? Penhasco do litoral. Deixa eu só dar uma olhada aqui, penhasco oculto, se existe. Só pra confirmar aqui que eu não tô duvida, né? Dá pra passar sim. Cara, mas eu acho que ele deveria estar mais perto daquele cara. Não sei, né? Ó, vamos confirmar. Pode ser encontrada a nordeste do caminho do penhasco oculto. Tem uma bússola aqui no mapa? Não tem uma bússola no mapa. Então, como é que eu vou saber que é nordeste, né? Pode ser nordeste... Bem, eu acho que vai ser nordeste dessa direção aqui, né? Então, ele vai estar basicamente por aqui, ó. Referente ao ponto que eu tô. Se for isso, né? Porque não tem uma bússola no negócio. Pode ser que seja invertido o rolê. A gente dá uma olhada ali. Ver se acha alguma coisa. Cara, vai ser complicado achar essa florzinha, viu? Acho que eu vou pausar e quando eu achar ela, eu falo com vocês. É isso. Galera, eu dei uma fuçada. E eu vi que isso aqui é lá nas ruínas de Nefariux, tá? E o caminho do penhasco oculto tá ali. Então, basicamente, a gente tem que ir pra lá, né? Agora, como que a gente vai parar ali, mano? Eu não sei se dá pra dar um mover automático pra lá. Será que dá? Vamos ver. Porque, pelo jeito, tem muita coisinha pra pular, sabe? Ah, isso aqui é o caminho oculto. O penhasco oculto. Entendi. Ó o zap chegando, sabe? Tá, onde que tem esse negócio? Meu Deus. Meu Deus, o zap! Será que dá pra pular ali, né? Que negócio? Tô com medo, velho. O salto desse jogo não é muito fiel, tá ligado? Ah, olha ali, ó. Achei. Achei. Mano, eu acho que dá pra pular daqui direto pra lá. Quem confia digitão? Eu não tô nem aí. Mano, é isso. Muito fácil. Muito fácil, família. Que que é isso, família? Ah, uma coisa... Um bônus aqui pra vocês, família. O que que tem de tão importante, né? Pra se fazer... Por que que eu tô fazendo isso? Porque a conquista, aqui ó. Principalmente essa conquista, cadê? Da toa de quintessência. Ela precisa que você obrigatoriamente conclua algumas missões ali. Alguns pedidos, na verdade, né? Não missões. Ai, desculpa. Vou desativar esse WhatsApp. Minha mãe mandou mensagem, inclusive. Ok. Falta três coisinhas pra eu roubar. E olha aqui, ó. Isso aqui aumenta seu dano em PVP, que é muito importante. Além de tudo, quando você tem... Eu acho que nível quatro, seis... Se você consegue colocar mais um... Mais um... Mais uma pedra do demônio, né? Que é aquela pedra que bufa seu status. Eu acho que eu posso fazer um guia geral aqui de tudo que dá poder pro seu personagem. Tipo, tudo, tudo, tudo. E... E é isso. Aquele beijo. Fiquem com Deus, tá? Espero ter ajudado vocês. Deixa o likezão aí, porque me ajuda bastante, tá? Esse joguinho aqui. O YouTube, por natureza, o YouTube já não recomendo tanto assim meus vídeos. Porque eu não tenho muita... Como ficar postando todo dia e postar mais de uma vez no dia, sabe? Eu não tenho muito como fazer isso. E é isso. Mas eu prefiro demorar um pouquinho e fazer uns vídeos mais úteis pra vocês do que ficar postando vídeo todo dia e falar a bosta, né? Mas enfim, papai, eu vou vocês. Siga o Deus e até a próxima. E eu fui. É nóis.